Música Bom dia meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work Formatica Pessoal, estou aqui na obra onde estou fazendo aqueles trabalhos Onde vai aparecer para vocês o nome da playlist E estou para receber o material agora de manhã, pode fechar fazendo favor E aproveitei né, ontem nós fizemos a concretagem desses pisantes Esse primeiro, segundo, terceiro, quarto O quinto lá nós havíamos concretado junto com aquela base que vai ser a base da fonte E conforme você pode observar aí né, já estou até pisando nos mesmos E essa base vai ser a base da fonte onde nós vamos construir Então nós temos aqui esses cinco pisantes É o que vai dar acesso né, para a fonte A pessoa vai sair aqui debaixo do pergolado, conforme vocês podem observar aí né E ela vai ter ali acesso ao local da fonte E conforme vocês observaram também, eu estou molhando né Apesar de ter chovido aqui na nossa cidade Mas ontem, segundo, foi a estimativa de tempo Não ia ocorrer chuvas né, de fato não choveu Porém, é importante a gente ter em mente que o concreto não pode secar né De forma que ele vem aí secar sem ser hidratado Ou seja, o concreto tem que ser molhado Pode ser uma laje, pode ser um contrapiso Artefatos de cimento tem que ser molhado Porque o cimento ele não pode secar de uma vez Ele tem que secar lentamente E por essa razão Que muitas pessoas falam Eu não gosto de utilizar o cimento CP3 Porque é um cimento fraco, coisa do tipo Não O cimento CP3 é um cimento de secagem lenta E tanto ele quanto o cimento uso geral CP2 Ele tem que ser molhado tá Como assim molhado? O concreto você fez ele Depois de 3, 4 horas Dependendo da situação Ou até menos Quando você tocar no concreto Se ele já tiver firme você pode dar uma molhadinha Igual hoje, hoje nós molhamos aqui agora Né E a tarde pode ser que eu possa dar uma molhada também Se chover não precisa nem molhar Mas o importante é que o concreto ele seja molhado Independente de ser uma laje De ser um contrapiso De ser um pisante como esse Como também artefatos de cimento Também as pessoas fazem eles E eles devem ser molhados também Tem que ser curado lentamente A norma diz Né Ser molhado durante 7 dias Tá Mas eu sei que ninguém faz isso Até mesmo porque as vezes A pessoa não tem ali acesso a obra Até muitas vezes fica longe Ou as vezes a pessoa não tem como ir lá molhar Ninguém faz isso Mas é importante que você faça isso Tá Igual hoje de manhã Agora são 9 horas da manhã Nós concretamos ontem na parte da manhã Foi umas 10 horas 10 e pouquinho Estava pronto Aí a tarde eu vim aqui E joguei uma aguinha Né E aí agora de manhã Estou molhando de novo E se der tempo A tarde eu venho molhar novamente O chão está bastante úmido Então esse concreto Ele vai começar a absorver Essa umidade E é bom para ele Tá bom O traço que foi feito aqui Foi feito 2 carrinhos de areia Que vai dar 8 latas de areia média Né E você pode usar areia grossa também Um saco de cimento CP2 eu utilizei 50 kg E eu usei 6 latas de pedra Então ficou esse concreto Que vocês estão vendo aí Um concreto muito resistente Muito bom Esse é um concreto que eu falo Concreto de laje Né Ele é um concreto para laje Para caixaria Esse é um concreto que eu faço Um padrão só Tá Eu não faço concreto magro Concreto gordo Concreto esbelto Nada disso O meu concreto Ele tem um padrão só Independente de onde ele vai ser aplicado Beleza Então é isso aí Então a dica é Faça o concreto E procure manter ele molhado aí Tá Úmido Até a sua cura total Que a cura total do concreto É 28 dias Beleza Um abraço Fui e até mais Tchau tchau